Com exceção de algumas imagens de terceiros, todos os vídeos e fotografias do DVD, os insetos e o homem, foram obtidas com equipamentos de uso caseiro. Apesar disso, muitas dessas imagens já foram veiculadas em importantes redes de televisão nacionais e internacionais. Para que essa qualidade mínima fosse alcançada, explorou-se todos os recursos disponíveis nesses equipamentos, tal como o recurso de macrofotografia, que hoje é disponível em vários equipamentos. Além disso, foram utilizadas lentes auxiliares para se obter ampliações maiores. Nesse sentido, é muito importante se conhecer o equipamento e os recursos que podem ser adicionados. Recursos mais sofisticados para obtenção de imagens de organismos menores podem ser obtidos com acoplamento direto do equipamento a um microscópio simples. Isso pode ser feito com a ajuda de um tripé e tomando seu cuidado de ajustar o zoom apenas para evitar a moldura. Outra condição técnica muito importante diz respeito à luz. Equipamentos mais simples e baratos costumam ser mais sensíveis a falta de iluminação adequada. Então procure trabalhar em locais bem iluminados, preferencialmente com iluminação natural. Mas quando esta faltar, a iluminação artificial pode suprir as necessidades. A utilização de um tripé é outra condição técnica muito importante. Algumas dicas simples podem favorecer a obtenção de imagens de qualidade. A utilização de recipientes plásticos para a cultura de célula, que podem ser utilizados como pequenos aquários ou a confecção de pequenos aquários feitos de lâminas utilizadas para a microscopia. Em condições naturais, o vento atrapalha bastante. Assim, a utilização de um pregador preso ao tripé pode servir como um estabilizador para o substrato. Sempre que possível, utilize equipamentos que tenham controles manuais, pois eles podem facilitar muito a obtenção de imagens mais críticas. Outra condição tão importante quanto as de ordem técnica diz respeito ao conhecimento do assunto. Deve-se ter um bom domínio sobre o assunto, ou pelo menos se estudar para se ter um domínio razoável sobre o mesmo. A elaboração de um roteiro também é muito importante, já que ele organiza a produção como um todo e pode poupar muito tempo. Com programas cada vez mais simples e intuitivos, a edição do material torna-se cada vez mais fácil. Para que o material final possa ter ampla divulgação, só se deve usar material de terceiros que autorizem o seu uso. Hoje, bancos de imagens e sons com uso livre tornam-se cada vez mais disponíveis na rede mundial de computadores. A gravação de uma trilha de áudio pode ser feita no computador simples, com a utilização de um microfone para bate-papo na internet. Hoje, existem muitos canais disponíveis para divulgação do material final, utilizando a rede mundial de computadores. Assim, não perca tempo. Comece a experimentar esta possibilidade que já está ao seu alcance. A gravação de um roteiro também é muito importante.